Wesley Safadão acaba de chegar no velório, chorando, muito emocionado, sendo amparado. Aí está, essas imagens são ao vivo, lá do ginásio Ronaldão. Wesley Safadão acaba de chegar. Eu quero entrar em contato com Rodrigo de Luna, se estiver me ouvindo, por favor, tá? Mas estamos com imagens ao vivo. Olha, esse é o momento, tá aí, Safadão, já chegou perto do caixão, se despedindo do amigo Gabriel Diniz. Olha, inconsolável, tá? O Wesley Safadão, gente. Tá? Essas imagens são ao vivo. Lá do velório, ele conversa com o pessoal da banda também, ó. Abraça todo mundo. Pronto, tá aí, registramos então a chegada do Safadão, que realmente, gente, tá? O Safadão, logo no começo da carreira do Gabriel, o Safadão tentou contratar o Gabriel Diniz para a banda dele. Vocês sabiam disso? Pronto, olha aí, a amizade tão bonita, né? Tão bonita do Safadão com o Gabriel Diniz. Gente, eu tô impressionado com como chora o Safadão nesse momento lá no velório do Gabriel Diniz e João Pessoa. Tá? A gente tá tentando manter um contato agora com o nosso Rodrigo de Luna, tá? Nós temos imagens ao vivo de lá, já, ainda. Pode botar imagens ao vivo de lá, por favor, produção. Se a gente tiver imagens lá do velório... Pronto, tá aí. Você tá vendo aí? Esse é o Xande Avião, ó. Que é abraçado agora ao Wesley Safadão. Ah, Xande Avião com o Wesley Safadão. Rodrigo de Luna tá me ouvindo? Nossa, eu tô emocionado. Desculpa, gente, mas... Esse é o momento, uma amizade de mais de 10 anos, Safadão, com o Gabriel Diniz. Aí tá o Xande Avião também, inconsolável, chorando muito. Atenção, o Rodrigo de Luna tá me ouvindo, produção? Ele já pode falar comigo, o Rodrigo de Luna, lá direto do velório? Tá, o Xande acaba de beijar, né, o Gabriel Diniz. Rodrigo de Luna, por favor, tá me ouvindo? Eu agora consigo te ouvir, Hugo. Tô te ouvindo, sim, Hugo. Nesse momento, todo o ginásio, o Ronaldão aplaude. Essas homenagens que estão sendo prestadas por Wesley Safadão e por Xande Aviões, que se abraçaram ali junto ao caixão, onde está o corpo de Gabriel Diniz. A expectativa era muito grande pra chegada deles dois, que são grandes amigos, que eram grandes amigos de Gabriel Diniz e que tiveram essa trajetória na música também ao lado deles. Então, outros artistas começam a chegar, se eu não tiver enganado, o Gustavo Lima também chega por ali e se solidariza com os companheiros de carreira, com os companheiros de trabalho. A expectativa era muito grande desde cedo pela chegada desses artistas. No entanto, o aeroporto Castro Pinto, que opera aqui em João Pessoa, ele não funciona pela manhã. Então, somente agora, depois de meio-dia, que foi possível pousar aviões para que esses artistas que estavam longe, que não são aqui da Paraíba, pudessem chegar e pudessem prestar essas homenagens. Vocês veem aí que o Wesley Safadão ali agora se sentou, ele é amparado por algumas pessoas, está muito emocionado, chorando bastante. Ele, que desde quando a notícia foi confirmada, trocou na rede social dele a foto dele por uma foto toda preta, demonstrando aí o luto que sente por essa enorme perda para a música brasileira.